E tem também, sabe quem? A minha querida Thalita, que já tá aqui na cozinha junto comigo, pode fazer uma receita deliciosa de todos os dias. É, eu quero que você esteja aqui todo dia mesmo, Thalita. Bom dia, meu amor. Bom dia, Thalita. Bom demais estar contigo aqui, né? E a gente vai fazer o que hoje? Me conta. Vamos fazer o chamado cueca virada, mas também é óleo de, pode ser, orelha de gato. Orelha de gato. É uma receita alemã, mas se tornou aqui brasileira de casa de vó. Ah, é? É, uma massinha frita, ao final a gente passa no açúcar e na canela. Eu sei que eu vou gostar, eu sei que eu vou gostar muito, né? Gente, tem a cartelinha? Se tiver, já compartilha aí com o pessoal de casa, pro pessoal já anotar, o pessoal adora anotar e fazer em casa aí as receitinhas que a gente compartilha. Ó, três ovos, duas colheres de sopa de açúcar, um copo americano de leite, né? É bom que a gente tá deixando aí bem claro pra você de casa aí não se embananar. Isso. 100 gramas de fermento biológico seco, que você encontra em todos os supermercados, uma colherzinha de sal, duas colheres de sopa de manteiga e farinha de trigo, pra que ele dá o ponto certo pra gente fazer a receita. Exatamente, o copo americano aí, em torno de 190, 200 ml. Não, mas você colocou aí o copo americano, pronto, não tem erro, viu? A gente tem em casa, aquele copinho de requeijão. É, né? É, o copinho de requeijão. Sempre tem. A Carla adora cozinhar, né, Carla? É, eu acompanho. Teve um dia que ela fez aí no Instagram dela, uma Maria Isabel. Fiquei pra morrer de vontade de comer. Vou lá, eu vou lá. Bom, gente, você sabe, né? Volta pra cá, meninos. Sabe que as meninas estavam aqui organizando. Mas, ó, você sabe, né, que você pode comprar tudinho, tudinho, onde? Claro que é no Ferreira Supermercado. Todos os nossos ingredientes na facilidade aí, na comodidade também da sua casa, porque você pode pedir no delivery. Adoro delivery. Ah, é top. Minha gente, é uma comodidade, né? Delivery se tornou, assim, algo tão massa na nossa vida, porque é uma comodidade. Necessário. É necessário, né? Então, se você não puder sair de casa, tem problema não a gente deixar aí na sua casa. Pede pra gente pelo 9480 9936. 9, 9480 9936 é o nosso delivery. Baixa o nosso aplicativo também pra você acompanhar todas as promoções. Pode comprar pelo site também. E não perde tempo, claro, de aproveitar todas as ofertas que o Ferreira Supermercado tem pra você. E todo dia tem oferta. Hoje é sexta. Hoje, além de ter oferta especial pras mulheres, tem oferta da sexta com mais frios do Ferreira Supermercado. Olha aí, ó. A carne, 28. Qual é essa daqui mesmo? É o colchão mole. 28,98 quilos. O que mais, seu menino? Olha aí, carne na rola, bovino e peixe tilapia. Tilapia, Rafael José adora. 16,98 quilos. O que a gente tem mais? Coxa e sobrecoxa congelada. Maravilha. E coração bovino? 8,98 quilos. Vocês têm noção aí do preço baixo que a gente tá trazendo pra você nessa sexta-feira? Então cuida, já encha a geladeira porque o final de semana tá recheado aí de promoção e preço baixo pra você junto com o Ferreira Supermercados. Ok, meus amores? E vai lá no Instagram também pra gente, claro, acompanhar as promoções e dicas que a gente tá trazendo pra você todos os dias. Talita, vamos começar? Vamos lá. Como que a gente começa? Me diz aí. Aquela sempre que eu faço aqui, aquela massinha sem segredo. Vou misturar aqui os três ovos, tá? Colocou os três ovinhos. Colocar açúcar. Certo. Manteiga ou margarina. Duas colheres. Aqui eu tenho sal. Vou deixar por último só a farinha. A farinha de trigo, né? A farinha que vai dar o ponto, tá? E o fermento biológico que tem em todos os supermercados também, viu, gente? Ele vem na proporção de 10 gramas, é o total de uma receita. Totalzinho de uma receita, né? Lembrando que é fermento biológico, tá, gente? Gente, fermento biológico. Essa massinha tem que deixar descansar, Talita? Vamos só misturar, vou deixar descansar uns 5 minutinhos e volto pra gente sovar ela. Beleza. Você viu aí, né, Talitinha? Você que também trabalha ministrando cursos, ensinando mulheres, né? Eu parei minha função de fisioterapeuta, você sabe disso. Entrei na panificação com esse foco de ensinar mães e mulheres a empreender com a panificação. Tá vendo aí, gente? Que coisa mais gostosa, gente. Tô emocionada, viu? Um beijo, muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Mersê, vou dar um pulinho aqui na minha cozinha pra gente ver como tá aqui o nosso... Eita! Olha só o que a gente tem aqui pros nossos convidados de hoje, lindas. Rápido demais, Talita. Rápido, aquela massinha. Também, se tiver dúvida, corre no meu Instagram que eu ensino certinho. Amo te receber aqui, viu, Talitinha? Obrigada. E antes da...